Muito cuidado ao pegar a estrada durante o período de carnaval. Olhares atentos às sinalizações. Os itens de segurança do veículo são indispensáveis. Na região norte do estado do Piauí, a Polícia Rodoviária Federal vai intensificar as fiscalizações nas BRs. Nós temos um desafio esse ano que é manter a redução que nós obtivemos de 2014 para 2015 de 48% no número de mortos. Então, nessa primeira grande operação desse ano, nós vamos manter a mesma estratégia de policiamento que vem dando certo com viaturas nos pontos onde há maior incidência de acidentes, onde há ultrapassagens proibidas e que causam o acidente que é mais grave, que é a colisão frontal, que deixa mais sequelas nos passageiros. A operação carnaval começa às zero horas desta quinta-feira. Cerca de 40 policiais irão intensificar as fiscalizações da rodovia que corta o litoral do Piauí. O reforço será distribuído em vários trechos. De acordo com o inspetor Claudio Omar, além das fiscalizações, os policiais vão estar também orientando os foliões. A primeira grande orientação é que planeje sua viagem. Muitas vezes se faz uma viagem não planejada, não marca horário e vai querer tirar esse tempo na estrada e aí gera diversas situações que podem ocasionar acidentes. O tráfego vai estar um pouco mais carregado, certamente. Então, paciência ao volante, observância das normas de trânsito, da sinalização. Por isso, o rodoviário vai estar ao longo da rodovia em pontos estratégicos. Se precisar também de auxílio, nós estaremos prontos para ajudar e para coibir as infrações que causam acidentes para que tenhamos um carnaval tranquilo. Ao chegar no litoral, às margens da BR. Em uma duna, uma mensagem deixada pelos moradores, pedindo paz. A operação carnaval só terminará na quarta-feira de cinza. Tchau, tchau.